São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate São Miguel, livrai-nos do mar São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate São Miguel, livrai-nos do mar São Miguel, livrai-nos do mar Bem-vindo! Estamos começando mais um dia, mais um momento vivendo a quaresma de São Miguel Arcanjo E olha que graça! Estamos aí na reta final Reta final! E como foi bom podermos nos alegrar juntos Estamos orando, vivendo esta quaresma Tenho certeza Que não deve ter sido fácil pra você Todos os dias Tirar um tempinho pra orar a quaresma Pra meditar estas orações Que são propostas a nós Mas nós estamos no Trigésimo sétimo dia Olha que bênção! É graça de Deus! Estamos aí Tendo esta certeza Que São Miguel Arcanjo Está conosco E nos defende de todo o mal Estamos e somos vitoriosos E nesse momento, nesse dia Eu convido você A já se colocar na presença de Deus A fazer a sua oração inicial Com esta canção São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate Tendo esta certeza Que Ele combate Ele te protege E protege também a tua família Então cante E enquanto você vai cantando Você já vai compartilhando este vídeo Você que está no Youtube Aperta aí o joinha Porque essa sua curtida neste vídeo Pode fazer com que mais pessoas sejam evangelizadas Então curte Compartilhe E vai cantando São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate 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 São Miguel Arcanjo Livra-nos do mal 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordena-lhes Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Repete comigo Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Como nos outros dias Vamos rezar o Rosário de São Miguel Aqui está a imagem Está uma vela abençoada Se você puder também Tiver essa condição Nesse momento De montar o teu altar Monte o teu altar Mas ore conosco Este Rosário Logo após o Rosário A gente vai Rezar a Ladainha E vamos nos consagrar A São Miguel Arcanjo Vinde a Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Vinde a Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Acreditando Mais uma vez Vinde a Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Primeira saudação Vossas ofensas Vinde a Deus em meu auxílio Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Dos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Segunda saudação Saudamos o segundo Coro dos Anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do Coro dos Querubins Que o Senhor Nos conceda a graça De vencermos Todas as tentações E empenhamos-nos Na vida cristã Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai São Miguel Que bom que estamos juntos Orando Orando Eu tenho certeza Porque na terceira Sempre à frente À frente das pessoas Na frente das pessoas Como uma buraca Mas nós temos sentimentos E às vezes o que falta em nós Essa humildade de reconhecer Que também somos fracos Que nós erramos E por isso Temos aí A confissão A reconciliação Como é importante Nesta quaresma Esta semana É a última semana Que nós vamos estar orando juntos A quaresma De 2022 Vamos fazer esse propósito De reconciliar Com o nosso irmão De ir ao confessionário Reconciliar com Deus Vamos pedir A humildade Que São Miguel Arcanjo Interceda por nós E que o nosso coração Transborde de amor Porque quando nós amamos Sentimos Este amor Nós procuramos viver Uma vida humilde Somos iguais Porque somos a imagem e semelhança Do Criador Com muita confiança Pedindo a humildade Rezemos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quarta saudação Saudamos o quarto Coro dos Anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do Coro das Dominações Que o Senhor nos conceda A graça de descobrir O sentido da vida E educar Os nossos instintos Amém Que possamos Entregar A nossa vida O nosso caminhar Para que possamos Na presença do Senhor Com a proteção De toda a milícia celeste Caminharmos firmes Na fé Superando todas As nossas dificuldades Que São Miguel Venha à nossa frente Abrindo Todos os nossos caminhos E derrubando Todas as potestades Todas as dificuldades Que teremos Em nossa frente Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria Ave Maria E entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quinta saudação Saudamos o quinto coro Dos anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do coro Das potestades Que o Senhor Nos proteja Contra tudo o mal E nessa quinta Saudação Apresente a tua família Apresente os teus amigos Os teus familiares Para que São Miguel Arcanjo Interceda por nós Para que o Senhor Nos proteja Nos livre De todo o mal Mal físico Mal também Espiritual O mal da alma Pessoas Que sofrem Sofrem Que hoje Que nesse dia Nesta quaresma Nós possamos pedir De coração aberto E confiar Na proteção divina Na proteção de Deus E toda enfermidade Caia por terra Que todo vício Caia por terra Que toda intriga Caia por terra Que São Miguel Arcanjo E o coro Das potestades Interceda por nós Pedindo ao Senhor Para que nos proteja Você que é pai Mãe Que nós possamos pedir Esta proteção divina Para os nossos filhos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos São Miguel Arcanjo Defendei-nos Do combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos Do combate São Miguel Livrai-nos Livrai-nos Do mar Livrai-nos São Miguel Arcanjo De todo o Espírito Te assinei Livrai-nos Do mar Livrai-nos São Miguel Arcanjo São Miguel De todo o medo Livrai-nos do mar Livrai-nos, São Miguel Arcanjo Desta ansiedade Desta tristeza Desta tristeza da alma Livrai-nos, São Miguel Livrai-nos do mar E na sexta saudação, saudamos o sexto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das virtudes Que o Senhor nos anime com o Seu Santo Espírito Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Amém Sétima saudação Saudamos o sétimo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos principados Que o Senhor nos ensine a conhecer sua vontade E a cumpri-la de coração sincero Amém Que possamos abrir o nosso coração Para a vontade de Deus Que esta quaresma Nós saiamos dela melhores Mais amadurecidos Mais firmes Na nossa fé E que nós possamos ter sempre Esse coração aberto Para o entendimento Da vontade de Deus Na nossa vida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Estamos nessa semana que se encerra a nossa quaresma Hoje é a trigésima sétima Trigésima sétima dia Trigésimo E que bom, né? Estarmos aqui Quinta-feira Nós já vamos ter o nosso encerramento E nós convidamos, esperamos por você Continue firme conosco Se não for ao vivo, em algum outro momento Mas não deixe de fazer a quaresma Seja perseverante E falando em perseverança Na oitava saudação Nós vamos saudar o oitavo coro dos anjos E vamos pedir a intercessão de São Miguel e do coro dos arcanjos Que o Senhor nos conceda o dom da fidelidade e a fé cristã E a perseverança até o fim Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nona Saudação Saudamos o nono coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos anjos Que o Senhor nos conceda O paraíso celeste Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendem-nos no combate São Miguel Arcanjo Defendem-nos no combate São Miguel Defendem-nos no combate Livrai-nos do mar São Miguel Livrai-nos do mar Rezemos um Pai nosso Sua São Gabriel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A São Rafael Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São Miguel Rogai por nós São Gabriel Rogai por nós São Rafael Rogai por nós Santo Anjo da Guarda Rogai por nós Oremos São Miguel Chefe e Príncipe Dos Exércitos Celestes Vencedor dos Espíritos Rebeldes Nosso Guia Dignai-vos Livrar-nos de todos os males Abertos ou ocultos Físicos ou espirituais De qualquer origem e poder E fazer que consigamos viver Fielmente a palavra do Senhor E servi-lo de coração Sincero e feliz Rogai por nós São Miguel Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Vamos rezar a Ladainha De São Miguel Arcanjo A Ladainha De São Miguel Arcanjo Com muita fé Colocando aí Nossas intenções Nesse momento Nessa Ladainha Eu apresento Todas as tuas súplicas Você que participou do chat Que está aí participando do chat Eu coloco o teu pedido Nesse momento Nesta oração Nesta Ladainha Que o Senhor Que o Senhor O conceda O que for De bom Para você E para aqueles Que você está intercedendo Ladainha Ladainha Rogai por nós Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel Coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do Paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel Honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos anjos Rogai por nós São Miguel Baloarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel Socorro muito certo Rogai por nós São Miguel Nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel Consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel Nosso príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Agora vamos nos consagrar Mais uma vez Nesse dia de quaresma Vamos consagrar a São Miguel Arcante E nesse momento Você que não tem esta oração impressa contigo Apenas ouça Se for possível Olhe para a imagem de São Miguel Aqui está aí no teu altar Ou aqui você está olhando aí nessa tela Olhe para a imagem Ouça Essa consagração E vai se consagrando Vai se abrindo A essa proteção Consagração Consagração A São Miguel Arcante Príncipe nobilíssimo Da hierarquia angélica Valoroso guerreiro do Altíssimo Amante zeloso Da glória do Senhor Terror dos anjos rebeldes Amor e delícia De todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando pertencer ao número Dos vossos devotos E servos Ofereço-me Todo a vós Dou-me E dedico-me E coloco Todo o meu ser Todos os meus interesses Minha casa Família E quanto possuo Sob a vossa proteção É pequena A oferta Da minha servitude Não sendo eu Senão O miserável pecador Mais grande É o afeto De meu coração Lembrai-vos De que de hoje Em diante Estou sob o vosso Patrocínio E vos deveis Em toda a minha vida Assistir-me Procurai-me O perdão Dos meus muitos pecados Alcançar-me A graça De amar De todo o coração Ao meu Deus Ao meu amado Salvador Jesus A minha doce Mãe Maria E ainda Conseguir-me O que for necessário Para chegar A glória Defendei-me Sempre dos inimigos Da minha alma Especialmente No último momento Da minha vida Vinde então Príncipe gloriosíssimo Assistir-me No último combate E com a vossa Arma poderosa Atirai para longe De mim no abismo Do inferno Aquele anjo Prevaricador E soberbo Que prostrastes Um dia No combate No céu Amém Rogai por nós Ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da igreja Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Amém Oração Senhor Jesus Santificai-nos Por uma bênção Sempre nova E concedei-nos Pela intercessão De São Miguel Essa sabedoria Que nos ensina A juntar riquezas Do céu E a trocar Os bens Do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis E reinais Em todos os séculos Dos séculos Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate 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 São Miguel Livrai-nos Do mal São Miguel São Miguel Livrai-nos Do mal Até amanhã Às 16 horas Estamos na reta final E já somos Vitoriosos Porque o Senhor Esteve E está conosco Muito obrigada Que Deus Atenção Obrigado Obrigado amor Obrigado a você Que orou conosco Que Deus te abençoe E te dê Um lindo Dia Que tenha uma semana Abençoada Pela graça E a proteção De todos os anjos E finalizando Cante mais uma vez São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate São Miguel Livrai-nos Do mal São Miguel Livrai-nos Do mal Or De mal Amém Amém De mal Abenço U Do mal